Uma centelha só, um grande fogo faz Queimando ao redor, a todos um calor traz O amor de Deus assim é Se você puder sentir o seu imenso amor sem par Você vai transmitir Como a primavera é A mais linda e verde estação As aves a cantar A flor que surge no botão O amor de Deus assim é Se você puder sentir o seu imenso amor sem par Você vai transmitir Quero que você conheça a felicidade Igual a que encontrei Que é realidade No alto da montanha Ao mundo vou falar Que encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir No alto da montanha Aleluia Ao mundo vou falar Que eu encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir 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 Obrigado.